Um ar maravilhoso, fresco tem, viu, Tapiraí durante todo o ano, uma mata atlântica em todo o território desse município, ficando uma serra, serra de descida, né, sobretudo para o litoral sul, região ali de Pilar do Sul, bem perto também de Sorocaba. Tapiraí, por que eu tenho que passar ali? Porque vale a pena o passeio. A cidade com tantos atrativos, não só naturais, tem os atrativos humanos, o povo de Tapiraí que faz tanta coisa boa, faz uma farinha, a farinha de Tapiraí, vocês precisam experimentar. Vamos experimentar esse sabor gostoso de Tapiraí, reportagem especial. Uma cidadezinha escondida em meio à Mata Atlântica. Para chegar em Tapiraí, basta pegar a rodovia Raimundo Antunes Soares, a SP-79. A pista é simples, a paisagem é linda e revigora. A aconchegante Tapiraí tem 7.800 habitantes, fica a 180 quilômetros da capital paulista e a 65 quilômetros de Sorocaba. E o povo é mais do que hospitaleiro com quem vem fazer uma visitinha. Quanto mais pessoas vindo para cá, conhecer a cidade de Tapiraí, mais é melhor. Para a economia, enfim, né? É, para tudo, aqui tem economia, um lugar gostoso para viver, né? A gente era reconhecido em lugar nenhum, agora somos. Então, para isso, para a gente, é uma dádiva muito bom. Você não estranha quando tem muita gente por aqui, não? Não, é legal. Fazer novas amizades, eu acho bom. E se dá para fazer amizades, viu? Por aqui, as pessoas andam tranquilas pelas ruas. Dá para passar algumas horinhas na praça, assim os pais conversam e as crianças brincam. E se tiver sorte, dá até para desfrutar do clima. E quem vive aqui garante que a cena é bem corriqueira. Sabe quem curte a ideia também? O comércio. Quem vem para Tapiraí, se ele vem desprevenido, a loja está aqui para vender o moletom para ele. Então, na minha loja, não pode faltar o moletom. A cidade muda o clima, você está vendo, você está chegando aqui na cidade agora. Já está com neblina, quando você chegou não tinha neblina. Mas quem vier para as férias pode vir tranquilo. Mesmo porque tem cada lugar interessante para a gente desbravar no meio da Mata Atlântica. A cidade tem mais de 50 cachoeiras catalogadas. Essa é a mais famosa, a do Chá, cartão postal da cidade. A cachoeira leva esse nome porque fica localizada no bairro do Chá, a 15 quilômetros do centro da cidade. Para chegar até ela, há uma bela trilha. Pedra d'água. São mil metros que beiram as curvas do rio Corujas e de uma belíssima piscina natural. Quando chegamos nela, nos deparamos com uma queda de 30 metros. Aqui perto dá para apreciar a famosa Cabeça da Anta, serra que atravessa a cidade. Tapiraí pertence à região do Vale do Ribeira e tem 80% de seu território tombados como área de proteção ambiental. Também foi declarada a reserva da biosfera em 1992 pela Unesco. Além disso, a cidade ainda possui selos turísticos oferecidos pela Embratul. Potencial de beleza é o que tem de sobra mesmo. Um orgulho para todos os tapiraenses. Quem mora aqui na comunidade Ribeirão da Anta só tem a agradecer. Um lugar impressionante, com 15 famílias que não saem daqui por nada. Seguem a tradição dos bisavós que ergueram as casas há mais de 100 anos. Quem vem passear pode dar um giro por aqui. E vale a pena conhecer o modo em que a comunidade vive, por sinal, bem simples e com muito privilégio. E já que estamos aqui, vamos entrar nesta mata que tem uma trilha sinuosa e escorregadia. Mas tudo vale a pena. E depois de toda essa caminhada, a gente chega num lugar muito especial. Não só pela bela paisagem, afinal de contas, nós estamos bem no meio da mata atlântica. Mas também pelo que a gente conheceu assim que nós chegamos aqui. Dá uma olhada nessa engenhosidade. Isso é um monjolo. É aqui que a comunidade faz a farinha de milho. E o que chamou a atenção é a forma como eles fazem isso. Para se ter uma ideia, esse é o terceiro monjolo desde 1920. Esse aqui tem três anos. O que chamou a atenção é como eles fazem isso daqui. Um homem da comunidade entra na mata à procura de uma árvore que já caiu. Porque eles não fazem desmatamento. Aí quando ele encontra, ele faz todo esse trabalho aqui de modelar como se fosse um grande pilão. Depois, todos os homens da comunidade entram na mata, onde está essa madeira. Juntos, eles trazem para cá pelo rio, justamente para não danificar nada. E é impressionante ver essa genhoca funcionando. A força da água movimenta o pilão. Aqui a comunidade produz farinha de milho. E a habilidade surpreende. O milho fica guardado embaixo d'água. De molho por quatro noites. Somente depois desse período, ele está pronto para o pilão. Valdirene é a responsável por essa parte. Ela retira o milho, lava várias e várias vezes, até que ele vai para o monjolo. Toda atenção é essencial. Muitas vezes é preciso uma ajuda para controlar a força do monjolo. E nas subidas e descidas desse enorme pilão, o milho vai se transformando em pó. Aprendi com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com a minha avó desde pequena e eu aprendi com a mãe. Aí no forno eu não mexo muito, porque como eu fico aqui no rio mexendo aqui, aí eu fico com uma outra irmã minha que está lá torrando. E pensa que acabou por aqui? Que nada! O visitante ainda pode acompanhar a torre do milho. Enfrentamos mais uma trilha e chegamos a esta pequena sala. Fogo controlado, tacho quente. Pelas mãos da dona Cecília é que o pó vai virando farinha. Ela torde, fica bem crocante, daí a gente tira. Depois passa pela peneira. Aí passa na peneira, a gente moe ela para ficar pronto, daí já vai para a mesa. Um orgulho que você faz esse trabalho, que não é fácil, hein? Eu gosto de fazer isso. É cansativo, né? Porque aqui é quente pra caramba, mas a gente faz porque a mãe também é da mãe já, né? Já vem desde a mãe lá, então a gente quer continuar. Olha, dona Cecília, é de tirar o chapéu, viu? Por alguns minutos os olhos ardem e o cheiro da fumaça incomoda, é forte. Mas para ela, que nasceu aqui, cresceu vendo a mãe fazer a mesma coisa, não tem problema não. É só orgulho em manter a tradição. Os costumes se multiplicam em cada caminhada nossa. Um pouco mais de trilha para conhecer esta casa, bem especial também. São três gerações e o ritmo é esse. Eles vão trançando a taboa, uma planta encontrada em abundância por aqui. As tiras juntas vão formando cestas, vasos, tudo o que a imaginação e a habilidade permitem. A mais velha é a dona Ana. Ela tem 89 anos e ainda ensina essa arte. É bom passar porque algum dia vai fazer farda, né? Vamos querer comprar e não acha. Caba tudo os fazedores e daí. Como é que fica? Como é que faz farinha? Tem que ensinar todo mundo. É, tem que ensinar. Simpática e sorridente, transmite uma alegria e vitalidade que contagiam. E assim, rindo e conversando, elas vão criando novas peças. A Arlete faz força para aprender. Meu pai falou, não, não pode acabar essa cultura, né? Tem que continuar. E a gente está tentando, né? Aprender para passar. Estou se esforçando. Estou se esforçando. E toda essa tradição vem acompanhada de preservação. E todo esse cuidado é monitorado. A comunidade criou até uma associação. A associação, ela surgiu para a gente manter a nossa tradição e cultura. Dentro do município, através da associação, a nossa comunidade foi reconhecida como patrimônio imaterial de Itapiraí. A gente está almejando com o poder público para a gente fazer nível estadual, para preservar mesmo, porque a gente sabe da importância desse lugar. Não só para a minha família, mas para os tapiraíenses e para toda a comunidade. O turismo é importante para cá, até mesmo para gerar a economia local, né? Para melhorar a condição dessas famílias, assim, e conhecimento dos artesanatos desses locais. As peças são vendidas para os turistas que visitam a comunidade. São cerca de 40 por mês, número controlado principalmente para a preservação do local. E também são expostas na casa do artesão. Elas fazem parte das centenas de peças expostas bem no centro da cidade de Itapiraí, junto com peças de tribos indígenas da região e de outros artesãos. Tem de tudo. O local recebe cerca de 10 mil pessoas ao ano. Sai muitas coisas que têm o nome de Itapiraí, como esses chaveiros, essas coisas. E muita coisa que o pessoal quer na sua casa. Além de levar muitos tapetes, muita coisa assim. Inclusive, vai para o exterior algumas coisas nossas. As peças são de 30 artesãos da região. Os materiais são os mais diversos. Tem até mesa de madeira. Mas os outros produtos chamam mais a atenção dos turistas. Além do artesanato que o visitante, o turista, encontra aqui na casa do artesão, também tem um outro produto, o carro-chefe de Itapiraí, que é encontrado aqui nas mais diversas formas. A gente está falando do gengibre. Olha que interessante. Aqui, olha, ele está como molho, molho de gengibre. Também tem gengibre com chocolate, bala de gengibre. Aqui, ele está como chá. Também tem em pó as geleias. São as mais variadas, geleias de gengibre. E também o gengibre em conserva. Para se ter uma ideia, o que é plantado aqui representa 70% da produção de todo o estado de São Paulo. A cada colheita, no meio do ano, são mais de 2.500 toneladas. A planta é responsável pela festa mais importante da cidade, sempre no mês de julho. Mas quem vem agora, no período de férias, consegue conhecer também sobre a cultura, viu? A cidade, por ano, recebe quase três vezes mais que a população inteira. E o povo adora. Lembra da Jamile, lá do começo da reportagem? Ela um dia veio até Tapiraí só para passear. Mas se encantou com a cidade e largou tudo na Bahia para se firmar aqui. E sabe por quê? O ar aqui que a gente respira é ótimo. Ótimo. Ai, olha. Respira fundo. Que bom, né? Muito bom. Tudo bem, Jamile, dá para entender. Ar puro, uma bela paisagem, natureza, cachoeiras e trilhas. Deve ser mesmo difícil para o turista voltar para cá. Tchau. Tchau. Tchau.